Bom dia! Que os bons sentimentos preencham o seu coração, trazendo muito mais alegria! Que você possa dividir tudo isso com pessoas especiais! Nosso trabalho nunca seria possível sem o apoio de vocês! Obrigado! Agradecemos pela parceria e principalmente pela confiança! Chegou o Natal! Que esta ocasião seja marcada por sorrisos, abraços apertados e lembranças inesquecíveis ao lado das pessoas que mais amamos! Desejamos a você um Natal repleto de paz, amor e momentos felizes ao lado dos seus entes queridos! Da nossa família para a sua família! Feliz Natal! Olha, e antes da gente dar o pontapé inicial aqui, vale, viu colegas? Parabenizar, agradecer aos nossos distribuidores! Agradecer a toda a equipe dos distribuidores! Olha, foi lindo de ver! Nós quatro na rua, nas estradas desse Leste Mineiro e vimos o quanto você, distribuidor, e sua equipe fizeram acontecer! Estamos muito honrados de vocês e acreditamos que em 2024, bem melhor será o nosso ano! E depois de todo esse trabalho, e parabenizando vocês que estiveram na rua, hoje, dia 24 de dezembro, entrará para a história do Super Vale! E quem sabe para a sua vida também, quem será o próximo milionário mineiro! Daqui a pouco saberemos quem é o novo milionário a gente deseja que seja você! É, desejamos mesmo que seja você! E só para a gente esquentar antes de começar, olha o que te espera hoje aqui no Super Vale! 2024 tá chegando! Dá só uma olhada no Super Vale da Virada! Tem 120 mil reais no quarto sorteio! E mais 5 mil, 10 mil, 15 mil e 35 prêmios de mil reais no Super Giro! Serão muitos ganhadores! E você vai perder? Não perde não! 5 mil, 10 mil, 15 mil, 35 prêmios no Super Giro e no quarto sorteio, 120 mil reais! Feliz Ano Novo com o Super Vale! Super Vale tá sensacional, né? Então vamos começar o nosso domingão dando aquele bom dia especial à nossa mesa auditora! Ela é composta por Jonatas Bittencourt, chefe de TI. Bom dia, Jonatas! Bom dia! Vinícius Soares, da Capemisa Capitalização. Bom dia, Vinícius! E Samuel Rodrigues, da RR Auditoria. Bom dia, Samuel! Mesas, estamos autorizados a começar a programação? A autorização concedida, pessoal! Nós queremos pedir gentilmente que as nossas belas e competentes assistentes possam colocar as bolinhas dentro do globo. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu parceiro, a arroba berriomodas. Muito obrigado pela parceria deste ano incrível! Falando em parceria, rapaz, ó! Moda masculina no Vale do Aço aqui, viu Wagner? É ponto M e ponto final. É aí, ó! Moda masculina, ponto arroba, ponto M, Vale do Aço. Um beijo lá, galera! Muito obrigado! E eu gostaria de agradecer a Cairi Semi Joias, que disponibilizou todos os meus acessórios hoje. Obrigada pela parceria que foi durante o ano todo. Vocês são especiais! Muito obrigada, né, Leilinha? É isso mesmo! Nós vamos de Super Giro agora? Agora! E a gente vai de Super Giro. Vamos esperar as meninas colocarem as bolinhas dentro do globo. Agora, vamos sim com mais uma premiação pra você! Iniciando os sorteios de hoje com a primeira etapa do Super Giro. Agora são 10 prêmios de mil reais! Êêêê! Maravilha! Agora, primeiro título na tela e o título contemplado a gente vai descobrir agora! 767.176 mil reais vai para... Ó, sobrenome Crispino, é de Manho Açú, isso mesmo, ex-auditora! É isso aí, César, foi o Pequete! Parabéns! Segundo Super Giro girando na sua telinha é o título de número 109.140 e quem faturou foi o Vander de Coronel Fabriciano e comprou com a Neuza! Parabéns! E agora o terceiro Super Giro na tela e o título contemplado é o de número 677.463! Quem vai levar mil reais pra casa é o João Edi Raul Soares e foi a mercearia do Evelino que vendeu, parabéns! Mais um Super Giro girando na sua telinha! O título de número 459.139! E o sortudo ou assortudo é o José de Capelinha! Comprou com a Itaís! Aí, obrigado, Itaís! E agora o quinto Super Giro na tela e o título contemplado é o de número 749.677! Quem tá levando mil reais pra casa é a Lúcia! Ela é de onde? De Iapim, parabéns! Ah, mais um título aí, ó! Vai girar, 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 girou! 292.471! Será que foi você? Ah, é o Carlos! São Domingos do Prata com seu dedinho da sorte! Obrigado aí no digital! E agora o sétimo Super Giro na tela e o título contemplado é o de número 114.841! E o mil reais vai para o José, é de onde mesmo, Auditora? Daqui de Valadares, olha só, o ponto pé quente foi Maria, parabéns! Ai, minhas costas tá quente! O que é isso aqui? Estão quentes minhas costas? Ah, é o cofre! É um milhão pra você daqui a pouquinho! 611.604! Quem faturou foi Luciene de Teoflotone, mais uma vez, digital na área! Obrigado, gente! Penúltimo Super Giro dessa primeira etapa, hein! E agora vamos descobrir pra quem vai mil reais! Título contemplado, 156.520 mil reais! Aí para, vamos descobrir o João! Ele é de Esfera Feliz e foi o que é Dionísio e Hilary, parabéns! Nunca antes na história desse programa, um milhão de reais! É, meu filho! Obrigado, Super Vale! 386.840 é o décimo Super Giro! E agora é o Ramo Lindo! Lindo mesmo! É estar no Super Vale, fica mais lindo ainda! Vivi Patinga e comprou na Betânia Flores! Parabéns, muito obrigado! Eu falei aqui um milhão, você ouviu direitinho? Eu ouvi um milhão de reais nesse domingão! Mas eu sou visual! Eu não dá pra falar nem ouvir, eu tenho que ver! Na tela! 2024 tá chegando! Dá só uma olhada no Super Vale da Virada! Tem 120 mil reais no quarto sorteio! E mais 5 mil, 10 mil, 15 mil e 35 prêmios de mil reais no Super Giro! Serão muitos ganhadores! E você vai perder? Não perde não! 5 mil, 10 mil, 15 mil, 35 prêmios no Super Giro! E no quarto sorteio, 120 mil reais! Feliz Ano Novo com o Super Vale! Uma virada sensacional pra você! Te espera nessa próxima semana aqui no Super Vale! É isso mesmo! A premiação será toda em dinheiro pra você! Ter um upgrade na sua vida financeira com o Super Vale! É! E eu falo o quê? Alguma coisa ou eu seguro só os 120 mil da semana que vem? Já tá bom demais! Tá? É doido! Dá só uma olhada então nessa premiação da próxima semana! Gira aí! 2024 tá chegando! Dá só uma olhada no Super Vale da Virada! Tem 120 mil reais no quarto sorteio! E mais 5 mil, 10 mil, 15 mil e 35 prêmios de mil reais no Super Giro! Serão muitos ganhadores! E você vai perder? Não perde não! 5 mil, 10 mil, 15 mil, 35 prêmios no Super Giro! E no quarto sorteio, 120 mil reais! Feliz Ano Novo com o Super Vale! Tá chegando o primeiro prêmio desse domingo! Vem com a gente! Para você que ajudou o Citoque, cruze os dedos aí! Porque está chegando o primeiro sorteio! 10 mil! Meninas, podem ligar o Globo! É o seu café premiado de todos os domingos! Seja muito bem-vindo! E a primeira bolinha tá surgindo! Olha ela, olha ela! É o número 24! Marca aí 24! Hoje a premiação tá milionária! A emoção tá muito grande! Anota aí número 33! 33! Quem será o próximo milionário mineiro? Marca 27! Eu disse 27! Hoje nós temos a honra de sortear o maior prêmio de todas as histórias! É um milhão de reais! Número 35, 35! Vem bolinha! Vem bolinha! Vem bolinha! Eu quero é um milhão! Vem bolinha! 43! Marca aí 43! Sol Super Vale faz isso por você! No leste de Minas! Bolinha 18! Anota aí 18! O que você fará com um milhão de reais! 49! Marca aí 49! Um abração pra todos os nossos pequentes que lutaram aí! Debaixo de sol, debaixo de chuva! Bolinha número 48! Número 48! Vai ter uma virada sensacional! O ano ainda não acabou! 56! Marca aí 56! Pra você que tá chegando agora! Nós estamos no primeiro prêmio do dia e tá valendo 10 mil reais! Bolinha de número 36! Número 36! Quem será o próximo MM Milionário Mineiro? Será que é você? Marca aí então! Olha a bolinha! É o 2! Marca aí 2! Essa é a edição histórica do Super Vale! É o maior prêmio de todos os tempos! É um milhão de reais! Bolinha de número 13! Anota aí número 13! Olha seu título! Mentaliza o número e chama ele! 57! Marca aí 57! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem com o Super Vale mudar de vida! A bolinha de número 15! Número 15! Opa! Será que é você? Será que é você? Vem com a gente! Olha a bolinha! É o 40! Marca aí 40! Chama toda a família pra te ajudar! Marca! Chama toda a família pra segurar na sua mão! Que é muita emoção! Bolinha de número 20! Número 20! É hoje! Um dia histórico! Marca histórico pra sua vida! E também pra nós! 32! Marquei 32! Só o Super Vale faz isso por você! E você concorre só com o Leste de Minas! Vem pra cá! Bolinha de número 23! Número 23! Quem será o próximo mineiro milionário? Primeiro da família também! Número 6! Marquei 6! Ai, Barcela! Qual será a cidade? Meu Deus! O meu coração tá assim a mil! Bolinha de número 54! Número 54! Pra qual região irá um milhão de reais? É hoje o dia 24! 37! Marquei 37! Como será a vida de um milionário? Barcela! Deve ser muito bom! Porque olha, gente! Dá pra realizar todos os seus sonhos! Bolinha de número 21! Número 21! Nessa semana nós vamos conhecer o próximo milionário mineiro! Vai marcando 58! Marque 58! Pra você que nos acompanha através das redes sociais e dos rádios! Olha só! Um grande abraço da nossa família Super Vale! Bolinha de número 3! Número 3! Cadê você, milionário? Cadê você, milionário? Será que é você? Vem com a gente! 26! Marquei 26! Vai marcando com a gente! Pega a caneta! Marca com feijãozinho! Marca de algum jeito! Faz um furinho! Marca junto com a gente! Bolinha de número 5! Com o número 5! É um milhão de reais hoje! E a semana será sensacional! 51! Marque 51! É o Super Vale! Extrapolando todas as expectativas, gente! É um milhão de reais no quarto prêmio ainda hoje! Bolinha de número 16! Número 16! Quero mandar um abraço pra Betina e o Benjamim! Filhos da Kézia e Davi também não perdem em um programa sequer! 38! Marque 38! Um abração pra você que esteve com a gente durante todo esse ano de 2023! Bolinha de número 47! Número 47! Alô, tio Locutor! Um grande abraço! Sabe que eu te amo, meu amigo! Mais um número 34! Pintor 34! Um abração pra toda a galera de Teóflotone, Vale do Mucuri, ó! Um beijo do Super Vale pra você! Bolinha de número 45, número 45! Alô, Cássia Campos, cantora em Caratinga, também comprou o certificado! Então marque aí! Olha a bolinha! 19! Marque 19! É muita emoção, gente! Daqui a pouco nós teremos um novo milionário no leste de Minas! Ele pode ser você! Bolinha de número 30, número 30! O tic-tac do relógio tá marcando! Será que é você? Será que é você? 41! Marquei 41! Um abração para... Ei! A mesa auditora chamou é porque nós temos novidade! São 35 bolinhas fora do globo e 5 famílias aguardando o número, Marcelado! É uma semana sensacional! O que te espera não acabou? 2023 ainda tem muito pra acontecer! 1! Marque 1! E com a chegada do número 1, vamos ver o que acontece! Saiu! Vem dançando e faz festa, meninas! Vem dançando e faz festa, meninas! Saiu o primeiro prêmio! Vamos ver quais foram os títulos contemplados! 492.317! O outro título é 634.666! E a mesa auditora já vai nos dar o nome dos contemplados desses 10 mil reais! É a Andressa! Ela é de Governador Valadares e comprou onde? Mesa? Bom, não! Comprou com a Terezinha! Parabéns! O próximo contemplado é o Vanderlei, de Manhoaçu e comprou o título digital! Parabéns aos contemplados! Parabéns a todos vocês! Olha só! O quarto prêmio da semana passada foi um T-Cross, dividido para 4 famílias. E a história deles a gente vai conferir agora. Carimba só! O quarto prêmio da semana passada foi dividido para 4 famílias. Uma delas de Limeira de Mantena, está aqui o Sebastião do Táxi. Trabalha no ramo há 12 anos. E é isso! O Supervalho é para todos, para quem trabalha, para quem não trabalha e também para o trabalhador formal. E quanto tempo levaria para poder juntar 27.250 reais? Rapaz, vou te falar, pela demanda de trabalho, às vezes a gente faz muita viagem, às vezes não faz. E demorar um pouquinho até é bom. Para o que com essa premiação? Mexer na minha casa e agilizar algumas coisinhas que eu preciso. E é isso aí! E está aqui o Checão, 27.250 reais! Joga a mão para cima e faz festa! E o pé quente do Sebastião está aqui ao meu lado, é o Benjamin, proprietário da mercearia do Beijo. Como encontram vocês aqui em Mantena? É aqui no centro de Mantena, na rua Candilhéu 352. Alô, Fabrício! Conta pra gente a história do próximo Contemplado. Onde é que você está? Sidney, de Santana do Paraíso, Wagner. Mas que aqui está sendo muito bem representado pela Osana, que é a sua esposa. Tem muito tempo que vocês compram o Supervalho? Meu esposo tem comprado com muita frequência, né? E quando não dá pra comprar presencial, ele compra pela internet, uso digital. Ele tem o hábito de comprar mais pelo celular mesmo, né? Tem o aplicativo, né? E faz, efetua a compra dessa forma. 27.250 reais! Pagar as contas. E eu estou aqui passando mal, mas não é de calor, é de emoção, porque estou segurando um cheque que veio do digital. Parabéns por vocês que espertamente compraram em casa, na tranquilidade e na segurança. Agora é comemorar. Vamos lá? Comemora! Vivian, agora conta aí, quem são os outros contemplados do quarto prêmio? Ei, Fabrizio, olha só, uma das contempladas do quarto prêmio é a Dana Maria, que já está aqui do meu lado. E eu já estava batendo um papo com ela, eu descobri que ela é super alto astral. E quando havia ganhado no Supervalho, ela estava dançando forró. Me conta essa história, o pessoal te ligando, você dançando forró. Como é que foi isso? Como é que você recebeu essa notícia? Menina, eu recebi a notícia, eu estava chegando em casa. Aí, na hora que eu estava ali na frente, o patrão do meu marido ligou, né? Diz que estava me procurando, nem eu que eu tinha ganhado 27 mil. Falei assim, ah, isso é mentira, isso deve ser trote. Nossa, eu estava até tremendo, não estava acreditando, sabe? Até agora eu não estou acreditando direito. Nem agora que a equipe do Supervalho está aqui do seu ladinho? Parece que eu estou sonhando. Bora lá receber seu cheque? Lá na praça? Vamos, vamos embora para lá. Eu falo assim, Mineirinho, bora para a praça que eu quero meu checão. Ei, pé na estrada, vamos embora lá. Partiu? Eu já cheguei aqui na Praça Central e eu quero saber, Mineirinho, Dona Maria, cadê vocês? Estou aguardando aqui, hein? Aqui, chega para cá. Oh, maravilha. Olha, ele vem trazendo o checão no valor de 27.250 reais. Felicidade que não cabe no peito, Dona Maria. Isso aí, nossa, o coração está explodindo de tanta felicidade. Vamos comemorar então? Vamos embora. Vamos lá? Vamos lá. O pé quente da Dona Maria já está aqui do meu lado. Elzinho, Elzinho, fala para a gente quantos prêmios o senhor já entregou? 52 prêmios. Eu fico aqui na Praça Central de Mutum, bem próximo do ponto do sinal. Venha comprar comigo, gente. Aqui é pé quente de verdade. É isso aí. E agora a gente vai conversar com o contemplado do quarto prêmio, o outro contemplado, que é ele mesmo, Elzinho. Bora lá? Ei, gente, olha só, um grupo de amigos teve a sorte de dividir o quarto sorteio, celebrando juntos essa conquista incrível. Parte desses integrantes estão aqui, Manuel, o Marcelo e o Elzinho, que está aqui representando a união desses amigos. Elzinho, eu quero saber de você. Eles compram com frequência? Com certeza. Toda semana eles compram o Super Vale, o grupo de amigos, certo? Ô, maravilha, e me responde uma coisa, já garantiram o Super Vale desse domingão de um milhão de reais? Todos eles já garantiram, hein? Agora chegou a hora de celebrar esse momento. Por gentileza, meninos, podem chegar para cá, pertinho da gente. Mineirinho, traz o checão, todo mundo segurando. Eu quero muita energia nesse momento, pode ser? Uhul! Ô, gente, venha comprar comigo aqui, é pé quente de verdade. E você está esperando o quê? Porque na próxima semana as premiações estão incríveis. Só no quarto prêmio tem 120 mil reais pra você. Então corre, garante seu título, quem sabe você não é o próximo a mudar de vida com o Super Vale. Vem pra cá! Diante dessa festa hoje de um milhão de reais, edição de Natal, vamos lá. Super Vale, uma das suas marcas é a transparência. Então nós temos o dever de passar a você. Infelizmente foram furtados alguns títulos do Super Vale durante essa semana. Anote aí, já que você está marcando com a gente e tem a caneta na mão e um papel, o número do boletim de ocorrência que foi feito pelo Super Vale. 202, 305, 946, 426, 7, tracinho, 001. Vamos repetir. 202, 305, 946, 4267, hífen, 001. E também você vai anotar aí quais foram os títulos. Título de 162.501 a 164.180. E nós temos que consultar porque aqui é o nosso termômetro da transparência. Mesma auditora, tudo certinho? Deu pra anotar os números certinhos? Pessoal, muito obrigado. Anota aí e vamos seguir juntos esse problema, tá? Agora, sai pra lá, coisa chata e vão falar de festa porque hoje tem um milhão de reais. Olha, mas o Super Vale é tão generoso que já pensou também no pós-milhão. É, claro, vai que não seja o seu dia hoje que não é o caso, mas vai que, gente, janeiro é o mês de pagar imposto, material de escolar, isso, aquilo, cara. Você vai ter 120 mil reais no próximo domingo pra quitar tudo isso, viajar de férias, trocar carro e comprar o que você quiser, porque 120 mil reais é muito dinheiro. É isso mesmo. Aí você pergunta, e como é que eu faço pra comprar? Compre através dos nossos revendedores e pontos comerciais. E se não quiser sair de casa, Leilinha, dá a dica? Então, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular, apontando a câmera nesse QR Code que tá aqui na tela, você tem o seu título Super Vale, na sua mão é simples, fácil, rápido e seguro. A forma de pagamento é você que escolhe, cartão de crédito, débito, boleto, bancário ou PIX. Não fique de fora do Super Vale, na palma da sua mão. Opa, e depois de todas essas dicas, olha só o que te espero na próxima semana. Feliz Ano Novo com o Super Vale! Olha, deixa eu aproveitar pra agradecer o pessoal que está nos assistindo através do YouTube e eu quero convidar você também a se inscrever no canal e acompanhar tudo de pertinho, viu? Um abração pra você também que nos acompanha através das ondas do rádio. É isso aí, bora de premiação, segundo prêmio na tela. Segura coração, agora é a hora do segundo sorteio e tem mais 10 mil. Ei, vamos então? Vamos então? Ju, por gentileza, liga esse globo, vai. Vamos mudar a vida da família do Leste Mineiro? Ganha aí 10 mil reais pra você passar um Natal maravilhoso. O primeiro número, 6. Anota, número 6. Deu um upgrade na sua vida financeira com o Super Vale. Chegou 16, marca 16. É o milhão de reais que deixa a gente, ó, no outro mundo. 57, marque número 57. Seu certificado para sucesso tem nome, é Super Vale. 53, marca 53. Você conhece algum produto, alguma empresa que te oferece um milhão de reais no final do ano? Pensa aí, 35, eu disse 35. O Super Vale é diferenciado, viu? Olha só, chegou o 39, marca 39. E essa semana eu pensei em você um milhão de vezes. Depois eu te conto por quê. 5, número 5. Gente, semana que vem tem 120 mil reais. Super Vale já tá pensando em uma virada do ano, 27, marca 27. É, mas ó, eu só vou pensar a partir de 11 horas da manhã, porque eu só tô com a cabeça no milhão. 24, mais uma vez o número 24. Quem será o mais novo milionário do Leste Mineiro? 22, marca aí 22. Eu vou te mostrar a minha lista que eu fiz, o que é um milhão de reais que eu faria. 33, mais uma vez, 33. Você já pode me começar me contando, porque eu fiquei curiosa o que você vai fazer se for um milionário. Aí, número 15, marca 15. Eu vou pegar, eu vou jogar o rolo assim da lista, vai até lá no suíter, você vai ver. Número 56, marque 56. Vai virar um pergaminho então, né Fabrício? Olha só, mudança de vida tem nome, gente, é Super Vale 10. Marca número 10. É, você falou esse nome aí, tem a ver com castelo medieval, essas coisas. Eu ia lá visitar com um milhão de reais a França, que é lugar tudo, 28. Mais uma vez, 28. Só o Super Vale te proporciona mudança de vida, gente. É um milhão de reais nesse domingo, 51, marca 51. É, isso tudo é um aperitivo pra você passar o melhor ano, a passagem de ano da sua vida, de 17. Mais uma vez, 17. É a maior premiação da história do Super Vale, gente, 31, marca 31. É, gente, é Super Vale, porque eu não imaginava que ia ser essa premiação esse ano, não. 38, mais uma vez, 38. Eu pensei, Super Vale enlouqueceu de vez, um milhão de reais? Que isso, gente? É pra mudar de vida, 58, marca 58. E se a gente imaginar que ano passado foi o mesmo valor, a metade do preço, e agora é uma chance a mais, que é tripla chance? Ó, 25, mais uma vez, 25. E semana que vem também tá incrível, viu, gente? Tem 120 mil reais só no quarto prêmio. Chegou agora, 52, marca 52. E aí você vai ver, eu quero gritar junto com você aqui, o seu mais novo milionário do Leste Mineiro. 41, mais uma vez, 41. Imagina a reviravolta que a sua vida pode fazer com o Super Vale, um milhão de reais nesse domingo. 8, marca número 8. A minha mãe falou assim, Fabrício, é um milhão mesmo. Eu falei, ô mãe, qual que é a sua idade? Você tá ficando meio idosa? Ela não acreditou, custou acreditar. 36, mais uma vez, 36. Super Vale endoidou, ele dobrou a premiação e ainda deu mais uma chance. Onde é que isso acontece, gente? Só aqui, 30, marca número 30. É o Leste Mineiro, você é daqui, nasceu aqui, tá morando aqui, agradece, hein? Você é nosso, Super Vale. 29, mais uma vez, 29. O mais legal é isso, você só concorre com o Leste Mineiro. As suas chances de ganhar são muito maiores. Número 11, marca aí, número 11. Por isso que aqui a gente sabe, ou você foi contemplado, ou conhece um vizinho, um parente, porque é tudo pertinho, é o Leste. É nice. 43, número 43. Super Vale já premiou mais de 10.700 famílias. A próxima pode ser a sua, hoje tem um milhão de reais. 26, marca 26. Deixa eu contar esse dinheiro. Não, não, não vou contar. Esse dinheiro aqui atrás, ô diretor, tá me provocando. 19, mais uma vez, 19. Eu não tô dando conta desse cofre ali, não. Eu já abri hoje, antes do programa, umas três vezes pra conferir aquilo ali. O que é isso? 60, marca 60. É, gente, um milhão de reais. Você vai contar nota por nota? Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Três dias contando. 49, mais uma vez, 49. Ô, gente, vocês têm noção o que é um milhão de reais na conta? Você vai sair do zero pra um milhão, sete, marca número 7. Mesa, auditora, chamou a atenção? A gente quer saber, então, eu, você, aí em casa, 34 bolinhas fora do globo, e já tem sete pessoas esperando um único número. Pra onde vai sair esse título? De qual cidade você é? Gente, me conta, pelo amor de Deus, número 1, marca aí número 1. Mudanças, agora 35 bolinhas fora do globo. E são 11 pessoas aguardando um único número. Gente, entre nas nossas redes sociais, acompanhe tudo, marca um super vale, não fica de fora dessa não, hoje tem um milhão de reais, 34, marca 34. Olha, mais mudança, 36 bolinhas fora do globo, e agora são 21 famílias aguardando um único número. Haja coração, meu Deus do céu, eu tô ansiosa daqui, imagina você daí que tá marcando 47, marca aí 47. Mais mudança, agora 37 bolinhas fora do globo, e vamos ver. Oh, uhul! Saiu! Agora... Saiu o segundo prêmio! Ah, mineirinho! É festa, hein? 513.312 é o primeiro contemplado do segundo prêmio, e 940.364 é o outro contemplado. Vamos conhecer quem são? Com gentileza, mesa auditora. Rodrigues de Souza, Novo Horizonte, Teoflotone, comprou com o Gudê, parece ser Rosali, você confia... Roseli! Obrigado, mesa auditora. E vamos pro segundo contemplado do segundo prêmio, Ana Paula Coronel Fabriciano, com o seu dedinho da sorte, muito obrigado! Parabéns aos contemplados, e olha só, o terceiro prêmio da semana passada saiu para Maria de Coronel Fabriciano, agora você vai conferir a festa que foi na tela. Tá pra vocês aqui, família? Ela é a Maria Aparecida, a nossa contemplada, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, eu já vou te perguntando de cara, porque a nossa família gosta muito de saber disso. O que você vai preferir? A moto Honda Bis ou os 13 mil reais? Os 13 mil reais. Ah, eu pensei que eu ia ganhar uma carona na motocicleta da Maria Aparecida, mas então não vou ganhar uma carona, mas tá ótimo. 13 mil reais. E já vai falando, o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu estou pensando em o que eu vou fazer. Maria Aparecida, me fala, quanto tempo que você compra os nossos títulos para ajudar o Grupo Citoque? Ih, meu filho, não tem quantidade, não. Não tem nem como explicar. E já faturou alguma vez? Não, é a primeira vez. É a primeira vez? Glória a Deus. Então, olha, olha que honra. Você está sendo uma das mais de 10.700 pessoas que já foram, que já faturaram aqui no Super Vale. E o Grupo Citoque só é ajudado para o Super Vale por conta de você. Por conta de você que ajuda. E isso a gente acha muito importante e agradece. Eu tenho o maior prazer de ajudar. Você fala com uma boca tão boa. Isso é de coração. Comprar, para ajudar quem está precisando. Insistir que um dia a vitória vai. Checão na mão e muita coisa boa no coração. Agora é hora de comemorar. Vamos, Maria Aparecida! A nossa anjo da sorte. Marinal, já está aqui com o broche do terceiro prêmio. Conta, dos prêmios principais. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro de muitos que virão. Se Deus quiser. Pessoal de Coronel Fabriciano, vem comprar comigo. Estou aqui na Praça da Estação, em frente às Casas do Bahia, todos os dias, de segunda a sábado. Estou esperando vocês, hein? E ela está esperando você com os títulos da edição de Ano Novo, que tem mais de 180 mil reais em dinheiro. 10 reais apenas. Está esperando o quê? Vem mudar de vida. Vem para o Super Vale. Opa! Daqui a pouco nós vamos conhecer. É tanto zero que mal cabe dentro da TV. Olha só, dá uma ajudinha, hein? Dá uma ajudinha, hein? Um milhão de... Vamos junto, 3, 2, 1. Um milhão de reais! Esse prêmio pode ser seu! É isso mesmo, gente. Olha só o que o Super Vale para você faz para você. Daqui a pouco teremos um novo milionário no leste de Minas. É só o Super Vale mesmo. É maravilhoso. É para fechar o final de ano com chave de ouro. É a maior premiação da história do Super Vale, gente. Vocês não têm noção. O ano passado foi 500 mil dupla chance. Esse ano ele dobrou. É um milhão de reais. Tripla chance e hoje sai o milionário do leste de Minas. Você está doido? E eu vou chamar o terceiro prêmio um milhão de vezes para você agora. Terceiro prêmio, vem! Terceiro prêmio, vem! Terceiro prêmio, vem! Vem! Você que faz muita gente feliz ajudando esse toque, agora chegou a sua vez. Vem aí o terceiro sorteio, 10 mil! Por favor, meninas! Vamos fazer a festa. A festa, a festa! O leste mineiro vibra quando a gente liga esse globo. Vem aí o seu primeiro número do terceiro prêmio, 37, Marque. 37! E daqui a pouco teremos um novo milionário no leste de Minas. Bolinha de número 1, número 1. É, gente, o Supervalho fazendo milionário. Que honra, obrigado, Supervalho. 32, mais uma vez, número 32. Ah, meu Deus do céu, você já pensou onde você vai guardar esse dinheiro? Bolinha de número 8, número 8. Se fizer essa pergunta para mim, eu vou te falar, eu vou ser até meio irresponsável, mas vou juntar. 42, mais uma vez, 42. É, para realizar todos os seus sonhos, é a maior premiação de todos os tempos. Bolinha de número 13, número 13. Eu quero ter um milhão de amigos e um milhão no bolso. Você quer ter também, 54? Mais uma vez, 54? Mas já pensou? Você de casa, milionário. Meu Deus do céu, é muita emoção. Bolinha de número 35, número 35. Mais uma coisa me coça a cabeça. O que é que o Supervalho deve aprontar ano que vem no Natal? Nossa senhora, 60, mais uma vez, 60. E olha só, você que está nos acompanhando através das ondas do rádio, marca, não perde não. Título e caneta na mão e marcando, prestando bastante atenção. Bolinha de número 48, número 48. Cada ano o Supervalho se supera. Super ação, Supervalho. 25, mais uma vez, 25. De onde será o próximo milionário do leste? Será do Vale do Mucuri, será de Ipatinga? Nossa, bolinha de número 10, número 10. Está aí uma pergunta difícil de responder, porque é tanta gente boa nesse leste mineiro. Supervalho soube escolher. 59, mais uma vez, 59. E o pessoal lá de Pedra Bonita, de Pedra Menina, de Nanuque. Meu Deus, é muita cidade. São 180 cidades. Bolinha de número 45, número 45. Ó, Vale Mucuri, Vale Jaquitinhonha, Vale do Rio Doce. Vai, gente, 23. Mais uma vez, 23. Vale do Aço. Olha, gente, todos vocês do leste de Minas, vão, ó, é muita emoção. Bolinha de número 21, número 21. Região do Alto Caparaó. Alto Caparaó, é mesmo. É, senão o Manel briga. 11, mais uma vez, número 11. Região de Caratinga, de Itaú, bem Terra da Manga. Bolinha de número 15, número 15. E um milhão vai para um desses lugares, um desses vales. Espero que seja para o seu vale e para você. 30, mais uma vez, número 30. Ô, gente, muito obrigada por acreditar no nosso trabalho. Olha só, quando você adquire nosso título, você ajuda o Citoque. E agora corre o risco de ficar milionário. Bolinha de número 56, número 56. O tanto de gente que vai ter, o tanto de gente que vai ter, amigo meu, que pode ficar milionário. Vendeu muito, claro. 31, mais uma vez, número 31. Olha só, gente, é a maior premiação de todos os tempos. Você não vai ter, é para ficar milionário. Bolinha de número 58, número 58. Maravilha, ó. Vem mais um número aí, eu tenho certeza que você vai ter, ó. Afinal de contas, daqui a pouco tem um milhão de reais. 36, mais uma vez, número 36. Olha só, é importante. Todos os números sorteados ficam expostos nessa tarde, é para você não perder nenhum. Bolinha de número 18, número 18. E você, o que faria com um milhão de reais? Vai pensando, escreve, que chama e dá sorte. Dois, mais uma vez, número 2. Daqui a pouco saberemos quem é o próximo milionário do leste de Minas. Meu Deus, é muita emoção. Bolinha de número 29, número 29. É o retorno que o Super Vale te dá por ter ajudado o Grupo Citoque durante todo o ano. Que orgulho, 40. Mais uma vez, número 40. Nossa, mas dessa vez o Super Vale superou todas as expectativas. A maior premiação de todos os tempos. E você está aqui concorrendo junto com a gente. Bolinha de número 51, número 51. Olha aí, vai ser um orgulho conhecer você, viu, milionário? Por você ajudar o Grupo Citoque a ganhar um milhão aqui com a gente. 22, mais uma vez, número 22. E a gente deseja a todos vocês um feliz Natal. E olha só, um Natal milionário. Bolinha de número 19, 19. Agora, se o vizinho ficar milionário hoje, também não briga não. Tem 120 mil reais pra você semana que vem. 55, mais uma vez, 55. Vem um milhão, vem um milhão, vem um milhão. Gente, pra onde será que vai esse um milhão? De repente é pra sua casa, a gente quer te conhecer. Bolinha de número 52, número 52. Não, hoje aí no quarto prêmio você chama cachorro, galinha, papagaio. Você põe todo mundo na sala assistindo. 39, mais uma vez, número 39. E com a chegada do número 39, a mesa auditora chamou, nós temos novidade. São 33 bolinhas fora do globo e uma família aguardando 10 mil reais. Então vamos! Vem mais bolinha, vem mais número aí. É o 41 você tem? Então marca 41. Com a chegada do número 41, vamos ver o que acontece. Agora são 34 bolinhas fora do globo e uma família aguardando o número. É, a emoção toma conta do estúdio. É a sua vez de ficar milionário aqui no estúdio hoje, no Super Vale. 53, anota 53. Com a chegada do número 53, são 35 bolinhas fora do globo e 6 famílias aguardando o número. Vamos de emoção, mais número vem aí. Você tem marca 44, eu repito, 44. Com a chegada do número 44, são 36 bolinhas fora do globo e 17 famílias aguardando o número, Fabrício. É, com a cabeça no 1 milhão de reais, eu vou falar pra você que agora é o 17 que chegou. O 17! Com a chegada do número 17, agora são... Uhul! Saiu o terceiro prêmio! Saiu 10 mil reais, vamos ver pra quem é. Anota aí o número do título, vê se é o seu. Título de número 348 mil, 327, 348 mil, 327, vamos ver o nome do contemplado, vamos conhecer. É o Evandro, ele é de Ipatinga e comprou na mão da Evani, Banco do Brasil, Canaã, parabéns! Parabéns a todo o leste mineiro, principalmente em Bé de Minas, que foi o segundo prêmio da semana passada. Ei, gente! Olha só, estamos aqui em Bé de Minas para a entrega do segundo prêmio. O Eduardo foi o nosso contemplado, mas ele está em Belo Horizonte a trabalho. E ele trouxe aqui a sogra dele pra representá-lo, a Dona Nilza. Dona Nilza, a senhora já sabe o que ele vai querer? Você vai preferir o dinheiro ou se vai preferir a motoca? O dinheiro, com certeza. Dinheirinho, 13 mil reais? 13 mil reais. Olha só, gente, o interessante é que o Eduardo, ele comprou através do aplicativo Super Vale, de maneira simples, rápida, fácil e segura. E foi muito fácil, ele acabou escolhendo ali o título e foi o grande contemplado. Como é que você ficou quando descobriu que ele tinha sido contemplado? Você como sogra? Por ele, por ele, minha filha. O que ele representa pra você? Ele faz parte da família, ele é como um filho pra senhora? Ele é meu genro, mas é como um filho. Mas chegou em boa hora? Muito boa hora. Boa hora, é sim. Mas porque ele está muito feliz, isso eu posso garantir. Mineirinho, por gentileza, passa o checão pra Dona Nilza, que está aqui representando o genro dela. E olha só, gente, ele comprou através do aplicativo Super Vale. E por ele, você consegue escolher quantos títulos você quiser e ainda dar de presente pra quem você mais ama. Então corre, garante logo o seu título através do cartão de crédito, débito, PIX ou boleto bancário. A aprovação é imediata, hein? Então bora celebrar esse momento? Vamos lá. Uhul! Eu preciso te falar que na próxima semana tem 120 mil reais. Mas no quarto sorteio você não vai ficar de fora dessa, né? Então corre, garante logo o seu título através dos nossos revendedores ou aplicativo Super Vale. O que não pode é você ficar de fora dessa, né? Então corre bem pro Super Vale. Vamos para a segunda parte do Super Giro na tela. Vem aí a segunda etapa do Super Giro. Agora são mais 10 prêmios de mil reais. Simbora, Simbora! Dado a largada, mais um título na tela. E o título é 782.205. Pra quem será que foi mil reais a Elisângela? Ela é de Boaçu, quem me deu foi a Ilha Nova. Parabéns! Próximo título contemplado é o de número que a gente vai descobrir agora. 140.737. Mil reais vai para a Ruth. A Estrada de Poté, Casa do Mineirinho. Parabéns! Vem com a gente mais um título na tela pintando. Vamos lá! Será que é o seu? 535.141. Olha, milzão, olha, milzão, olha, milzão! Alô, Helder! Edição Domingos das Dores. Alô, Alfa! Parabéns! E hoje tem um milhão de reais no quarto prêmio. Estou ansiosa. Quem será o próximo milionário do Leste Mineiro? 194.101. Quem está levando mil reais para casa é o sobrenome da Silva. Ele é do bairro Cossa Ilha de Governador Valadares. Parabéns! São seis anos de muita história e mudança de vida. Isso é o Super Vale! 536.159. Dessa vez mil reais tem dono. Olha só! Alô, Júlia! Piedade que ela tinha nem um ponto de venda, mas parabéns! O maior prêmio da história do Super Vale acontece hoje, nesse Domingão Espetacular. 748.130. Mil reais vai para o Alessandro. Ele é de Ipatinga, ponto pé quente e foi Calistinho. Parabéns! Oh, vai pra ficar na história do Super Vale! E também mudar a sua história. 278.376. Olha, milzão! Olha, milzão! Alô, Rodolfo Esparafeliz. É título de tal carimbo que é top! Mais um super giro na tela e o título contemplado. É o de número 909.672. Mil reais vai para o Cláudio. Ele é de Sericita, foi bar do cabeludo, parabéns! Mais um título pintando a tela. Olha só, olha só, olha só, olha o milzão! Vem com a gente! 340.351. Olha mil reais, olha mil reais! Eu quero... É a Edna, Edna, de Piedade que ela tinha que me deu pra ser a Sebastiana. Parabéns! E agora o último super giro, gente. Mil reais. A gente vai descobrir que vai para o título de número 058.504. 058.504. Mil reais vai para. Mesa Auditora me ajuda, porque gente, Valdeira, da cidade de Mutum. E foi marianazarel.pequente, parabéns! Agora é o seguinte. Olha, o primeiro prêmio da semana passada saiu para a cidade de Goiânia e foi a Maria a contemplada. E agora vocês vão conferir na tela. Alô, né, gente? O primeiro prêmio da semana passada veio para Goiânia. Ao meu lado está ela, Maria. Essa mulher sorridente, ela é feliz, trabalha na superintendência há 15 anos. Trabalha com educação escolar aqui da região. Já que ela trabalha com educação, eu quero saber de uma coisa. nos ensina a comprar o Super Vale. Como é que faz, hein? Gente, é seguir a intuição. Me deu a vontade de comprar, comprei e fui muito feliz. Ganhei. Compra também. E o fim de ano? Vai ser maravilhoso. Opa, com o Super Vale. Melhor ainda? Melhor ainda. E o que fará com essa premiação? Vou terminar uma reforma que eu estou fazendo na minha casa, que ia ter que esperar um pouco. E agora ela vai rolar. Para finalizar, para quem não compra o Super Vale ainda, o que você deixa de mensagem para essa pessoa? Está aí você, que depois de muito tempo assistiu, confiou e foi contemplada. Comprar também, para ser feliz também. E está aqui o checão de 10 mil reais na mão da Maria, que será muito bem aplicado na reforma da sua casa. Está aqui o nosso pé quente também. Maria, a felicidade a mil. A mil. E agora com todo esse sorrisão e essa empolgação, vamos fazer festa! Opa, daqui a pouco tem um sorteio de 1 milhão de reais. A pergunta é essa, quem será o próximo milionário no Leste Mineiro? Enquanto isso, vem para cá, Robert. Ele é o pé quente da Maria, em Guanhães. Como é que te encontra aqui, meu amigo? Me encontra aqui na Praça JK, em frente à loja Lulele. Estou aqui, de segunda a sábado, disposto a entregar prêmios para todos. Vem adquirir com o amigo que sou certificado. E para um Ono Novo sensacional, semana que vem tem 120 mil reais no quarto prêmio. Vem para o Super Vale, vem ser diferente! Por favor, respira fundo, vai! Chegou a tão esperada hora! Alguém do Leste Mineiro vai ganhar 1 milhão de reais! Título e caneta na mão! É possível realizar todos os seus sonhos! A maior premiação da história do Leste Mineiro! Vem aí o sorteio de... 1 milhão mais! Está agora, minha gente! Essa é a hora! Eu estou até tremendo! Abre aquele cofre, pelo amor de Deus! Abre ali! Mineirinho, está tão pesado! Vem cá, Vivi, me ajuda aqui, por gentileza! Está tão pesado! Vai! Está tão pesado! Abre! Ajuda! Olha aqui! A premiação de 1 milhão de reais! O trem caindo aqui, meu Deus do céu! Quem será o próximo milionário mineiro? Meu Deus do céu! É tanta grana! É tanto dinheiro! Hoje, dia 24 de dezembro, o Super Vale, juntamente com o Leste de Minas Gerais, está fazendo história! Melhor do que o ano passado, que foi meio milhão de reais! Dessa vez, tripla a chance pelo mesmo valor! E o valor de... 1 milhão de reais! Agora sim, vamos dar o pontapé inicial! Mas antes disso, agradecer a você, que durante toda essa semana fez esforço, você, vendedor! Você que é distribuidor, também correu para lá, para cá, vendendo as cartelas! Você que encontrou! Ajudou o grupo Citoque, muito obrigado! E antes de tudo, para você, uma salma de palmas, porque você também está fazendo história aqui! E nesse momento, vamos nos posicionar, enquanto o Mineirinho fica aqui, marcando também o seu título, porque ele disse que vai também ganhar esse 1 milhão de reais! Meninas, vocês estão preparadas? 1 milhão de reais, meu Deus! Está prontas? Vocês estão prontas, gente? Não, você não está preparada para isso! Vai dar certo! Pessoal! É agora! Ligue o globo! A gente vai começar agora, o quarto sorteio! Vem 1 milhão de reais aqui! Esse é o momento! Gente, vai conhecer o milionário do Neste Mineiro! É hoje! A primeira bolinha! Hoje sai o milionário! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A primeira bolinha! Quem será que leva esse prêmio para casa? Quem será? 38! Então, dá uma olhadinha aqui, vê meu pulso aqui, vê se está marcando certinho! Ah, vai morrer, vai morrer, vai aguentar não! Número 38! Marque 38! Meu Deus do céu! Hoje sai o milionário do Neste Mineiro! Quem será? Número 3! Marca aí, número 3! E hoje, o contemplado será o número 10.827! Você que será contemplado com 1 milhão de reais, será o contemplado de número 10.827! Marque 25! 25! Gente, é para dar um upgrade na sua vida financeira! É para sair do sufoco! 12! Marca aí, número 12! Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! Olha aqui, Vivian! Eu não dou conta, não! Olha aqui, Vivian! É um milhão de reais, é hoje! Para poder marcar a história do Super Vale e também da sua, que será o próximo milionário! É para sair do sufoco! É para sair do sufoco! É para se tornar o primeiro milionário da família! Marca aí, 37! 37! É para não precisar ficar se preocupando com as contas de janeiro, IPVA, escola de criança! 14! Marca aí, número 14! Todos os apostos! Pegue o seu título, pegue um lápis, pegue uma caneta e vai marcando! Sinta essa mesma emoção! 22! Marque 22! Não sei você, Marcelo, mas eu estou tão feliz de estar participando desse momento! 1 milhão de reais! A maior premiação da história do Super Vale! 59! Marca 59! A felicidade é tanta no cabo no peito, que sai pelos poros e começa a tornar-se suor! Olha aqui, número 39! Marque 39! Olha só, o Super Vale já premiou 10.826 pessoas! O próximo milionário é você, em 10! Marca aí, número 10! Meu Deus do céu! Vamos fazer suspense daqui para lá, porque hoje, nesse domingo, nesse pré-natal, você vai fazer aquele almoço, aliás, almoço e jantar com a sua família na ceia de Natal, você vai se assentar à mesa diferente! Você vai estar com a sua família pensando naquilo que poderá fazer em 2024, porque a sua vida será mudada, graças a Deus e também há seis anos de história do Super Vale! Então, marque o número 1 no coração do Leste de Minas, número 1! O contemplado de número 10.827 vai levar para casa hoje 1 milhão de reais! Gente, olha isso aqui! É 1 milhão de reais! É para você sair do suforço número 9! Marca aí, número 9! Você tá... Olha essa... Isso aqui... Ah, eu não dou conta do trem desse não, Marcelo! Isso aqui... Para! Não é nem um décimo daquilo que te espera! Não, não é nada! Dá só uma olhada! Dá só uma olhada no que te espera hoje! O cofre foi aberto, meu amigo! Já acabou! Não tem senha mais! Hoje, antes das 11 horas da manhã desse domingo, dia 24 de dezembro de 2023! Super Vale entra para a história, viu? Hoje acaba o mistério! Hoje acaba! A gente vai conhecer o mais novo milionário do Leste Mineiro! E eu, do fundo do coração, espero que seja você que possa mudar a sua vida! Imagina só essa reviravolta número 5! Marca número 5! É para ninguém botar defeito! É Super Vale! São 6 anos de história! Fazendo milhares de pessoas felizes! Marque aí, gentilmente! Com muito carinho, coloque o coração nesse sorteio! 46! Marque 46! Gente, só o Super Vale pode proporcionar essa mudança de vida! Só o Super Vale, gente! É um milhão de reais! É para você sair do suporco! É para você não se preocupar em viver uma vida tranquila! Número 6! Marca número 6! Você vai poder dar a volta ao número dos melhores restaurantes! Olha, a sua filha, o seu filho, nunca mais vai passar em frente de uma loja, desejar aquele brinquedo, aquela peça de roupa, apenas alisar a vitrine e não poder comprar porque não tinha dinheiro no bolso! Hoje você se torna milionário! Vai poder ajudar a sua família, os seus parentes, comprar casa, sair do aluguel! Tudo o que você sonhou, a sua vida toda, estava engavetado? É hoje! É hoje o Super Vale! Marque 24! Eu disse 24! Hoje a sua mudança de vida acontece! Através do Super Vale vai haver uma reviravolta! Como você costuma dizer, meu amigo, você dorme devendo e acorda pagando! É para o patrão, é para a patroa, é para todo mundo! Você dorme para todo mundo! Já contemplou mais de 10.800 famílias! O próximo pode ser você! Já imaginou você o milionário do leste mineiro! Marca 20! Número 20! Faz assim! Chama todo mundo! Se acomode no sofá, deixe a sorte entrar! Esse é o seu momento! Olha, é tudo o que você esperou a vida inteira! De lá para cá! Esse é o marco na sua história! 24 de dezembro de 2023! Entrará para a história do Super Vale e também da sua família! Marque 41! Eu disse 41! E vai entrar para a minha história também, porque eu estou participando desse momento! Eu vou conhecer o mais novo milionário do leste de mineiro, né? E assim, imagina o sucesso financeiro! Que coisa incrível! É um milhão de reais na conta, gente! Vocês não têm noção do que é isso! Só o Super Vale pode proporcionar uma mudança de vida tão rápida da noite para o dia! 32! Marca 32! Sabe aquelas pessoas que diriam que você nunca seria nada na vida? Quem sabe é hoje! Hoje é o momento! O ano ainda não acabou! Aquelas bênçãos que Deus revelou para a sua vida! Quem sabe é hoje! 45! Marquei 45! Esse suspenso está me deixando doida, vacilado! Eu estou suando aqui, já amiga! Eu estou com essas notas aqui, eu estou suando, mas eu quero saber para quem elas vão, quem vai ser o novo milionário do Médio Leste Mineiro, para quem será, para onde será que vai esse prêmio? A gente passou durante a semana indo em várias regiões e é tão lindo a gente ver a expectativa de todo mundo, todo mundo querendo mudar de vida e saber que isso vai acontecer graças ao Super Vale, só ele pode proporcionar uma mudança de vida assim, 29, marca 29! Olha, é o único no Leste Mineiro! O único! Super Vale! Quem faz isso para você e por você! O nosso maior prêmio é poder mudar a sua vida, é poder mudar a sua história, é saber que em algum momento da sua vida, da sua história, da sua jornada, você pensou o que será de mim amanhã, aí você acreditou no Super Vale, comprou um título e da noite para o dia você teve a sua vida transformada e quem apostou que você nunca seria nada nessa vida, teve que lamber sabão, porque você criou no Super Vale e porque acreditou, mudou de vida, mas quem sabe hoje, quem sabe hoje você se tornará o próximo milionário e menino! 18, marca 18! A gente quer conhecer a sua história, a gente quer conhecer você, quer contar isso aqui no programa, gente, é incrível conhecer vocês, é incrível estar perto de vocês, é incrível ver essa mudança de vida acontecendo graças ao Super Vale e graças a você que acreditou também no nosso trabalho, isso é incrível, muito obrigada e olha aqui, um milhão de reais, gente, quem será o próximo milionário do Leste Mineiro? 52, marca 52! Eu costumo dizer que o 52 é o número do coraçãozinho, né? Ai, é! Então, para quem fez o coraçãozinho para o Super Vale essa semana, ajudou o Citoque, muito obrigado mais uma vez! Vivi, eu quero te convidar! Fala, comigo! Mineirinho, olha aqui, olha o peso da premiação e também da nossa responsabilidade, faremos agora o próximo milionário mineiro, é você que tanto sonhou que abençou, quanto tempo levaria para você poder juntar um milhão de reais, quem sabe nem mesmo a vida toda, quem sabe se juntasse os bens da sua família, dos seus parentes, não daria esse valor, mas o Super Vale veio para poder realizar todos os seus sonhos, primeiro Deus e depois o Super Vale do Leste Mineiro. De número 30! Sucesso financeiro tem nome, gente, é Super Vale, é mudança de vida, isso só acontece aqui, 47, marca 47! É para você mudar de vida e também realizar sonhos, mais uma bolinha chegando, vem comigo, vem comigo! É o 43, marque 43! É isso aí, não perde tempo não, vai marcando, vai anotando, tu perdeu algum número, acompanhe na tarde amarela, 48, marca 48! Simbora, estou com pressa, vem comigo, vem comigo, mais uma bolinha surgindo, é agora, é agora, número 4, marque 4! Quem será o mais novo milionário do Leste Mineiro, misericórdoba, será uma merda? Calma, segura! Pelo amor de Deus, segura! 26, marca 26! Segura, mais uma bolinha surgindo para você, mentaliza, chama ela, qual é que você precisa? Será que é essa? Então marque 55, marque 55! Pensa e já vai marcando, gente, chama o seu número, mudança de vida tem nome, é o quê? É Super Vale, é um milhão de reais, 40, marca número 40! É para você que confiou, para você que acreditou, comprou o título Super Vale, parabéns, muito obrigado, 26, marque 26! A maior premiação da história do Super Vale, gente! Vocês não tem noção como eu estou empolgada com isso, 58, marca 58! Opa, mesa auditora nos chamou, essa é a hora, esse é o momento, são 33 bolinhas fora do lobo, são 3 famílias por uma bola! Bacelar, eu não estou preparada para esse momento não, eu estou aqui suando, eu estou nervosa, quem será o milionário do Leste Mineiro? A gente vai descobrir hoje, hoje alguém vai acordar pagando as contas, hein? Pelo amor de Deus, ai Juliana, me ajuda Juliana, que é isso? Suspensa agora, Bacelar! Esse é o seu momento, amiga! Fala comigo! Amiga, meu coração está batendo muito forte! O meu também, ok, tremendo, olha aqui! Está muito forte! Isso é porque eu quero saber, para quem será que vai um milhão de reais, 35, marca 35! Mais uma bolinha fora do lobo, e agora vamos saco, saiu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu pai amado! Saiu! Um milhão de reais, acabou de sair para um único título só! Peraí, não rola! Saiu o quarto premium! Saiu a premiação, quase que eu caio aqui! Você, eu não sei, mas eu já estou aqui tremendo! Eu aqui fiquei assim, se eu caio, se eu não caio, eu segurei! A Leila que vem cá me ajudou, graças a Deus! Obrigada! Vamos respirar aqui, amigo! Vamos respirar! Vamos respirar, calma! Diretor, a gente pode revelar agora? Ou a gente pode esperar um pouquinho? O que a gente faz, diretor? Fala comigo! O que eu faço? O que eu faço? Vamos revelar, então? Vamos saber, então, qual foi o título, qual foi o título primeiro? O número do título! O título é 939.474! Volta aqui antes de revelar o nome da pessoa! Será que é ele? Será que é ela? Pessoal, vamos abrir aqui? Olha aqui! Esse dinheiro aqui, ó! Opa, perdão, Fabrício! Esse dinheiro aqui vai para apenas uma pessoa do leste de Minas Gerais! E nesse momento, vamos saber, vamos conhecer qual será o próximo milionário minério, quem sabe o primeiro da família! Aja coração! O título, mais uma vez, Vivian! Vamos lá! 939.474! Repete para mim, por favor, Vivian! 939.474! Ai, meu Deus! Vamos descobrir quem é o nosso conceitado! Agora só! Agora sim! Vamos saber quem é? Vamos ver! Repete o número! Repete o número, Vivian! 939.474! E agora saberemos quem será o próximo milionário mineiro! Juimar de Ipatinga! A Bel Ipatinga é título digital! Você tá doido! 10 milhão de reais! Você tá doido? Parabéns, meu amigo! Parabéns, Juimar de Ipatinga! Título digital! O cara... Gente, obrigada por acreditar no Super Vale! A gente tá muito feliz em ver a sua mudança de vida! Beijo, gente! A gente tá na hora de despedir, meu Deus! Valeu, gente! Parabéns, Ipatinga! Vale do Aço! Deus abençoe! Muito obrigado pelo carinho da audiência! Fica com Deus! E até semana que vem, hein! A gente te aguarda semana que vem, às 10 da manhã, ao vivo! Muito obrigada! Beijo no coração! Tchau, gente! Fica com Deus! Semana que vem tem 120 mil, hein! Não fica de fora dessa, não! Você que pode estar sem voz, amiga! Eu tô emocionada! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Valeu! 2024 tá chegando! Dá só uma olhada no Superval e dá virada! Tem 120 mil reais no quarto sorteio! E mais 5 mil, 10 mil, 15 mil e 35 prêmios de mil reais no Supergiro! Serão muitos ganhadores! E você vai perder? Não perde, não! 5 mil, 10 mil, 15 mil, 35 prêmios no Supergiro! E no quarto sorteio, 120 mil reais! Feliz Ano Novo com o Superval!